Caraca, agora que eu entendi essa versão, mano E aí, guys, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, galera Hoje eu vou trazer aqui pra vocês mais um episódio aqui de um jogo de Pokémon Só que, galera, hoje vai ser um jogo de Pokémon diferente Vocês estão vendo aqui que eu estou no Roblox, né? E, cara, eu vou jogar um... Nossa senhora, não, eu peguei o Squirtle Ah, peguei o Bulbasaur, ok, 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 tá bom Bom, eu estou aqui num Project Pokémon aqui, uma espécie de Project Pokémon Um Pokémon bem votado, cara A galera tem bastante gente jogando aqui, então eu... Ah, não, eu peguei o Squirtle, não peguei o Bulbasaur Mas tá tudo bem, vai, Squirtle não é ruim, não Ahn... E esse jogo aqui, cara Ele é o seguinte É... Pra quem não sabe, Project Pokémon foi a mesma vibe ali, mais ou menos, do Brick Bronze Foi um jogo que era bem popular aqui no Roblox E ele vai começar a atacar a gente, hein? O nosso tackle tá batendo muito pouco E ele foi deletado porque a Pokémon Company pegou ele E ele tava conseguindo fazer... É... Ficando muito popular e tudo mais Mas como de costume, a Pokémon Company foi lá e cortou os ganhos dele, né? Ahn... E aí eu tava procurando aí pelas interwebs Um Pokémon divertido aí pra gente jogar no Roblox E eu acabei encontrando essa cópia de Project Pokémon aqui Só que dizem que ela tá modificada, ela tem mods, né? Então talvez... Talvez tenha alguma coisa aqui interessante pra gente fazer, cara Ahn... Mas enfim, eu não vou poder deixar o link aí pra vocês Porque, infelizmente, se eu passar o link, provavelmente vai ser deletado Já tá com muita... Muita gente jogando Então... Olha só Você pode rebatalhar com todos os treinadores que... É... Quando você sai do jogo Ah, a gente já tá dando uma dicasinha Que a gente pode rebatalhar com os... Com... Com a... Com alguns treinadores, né? Bom, ele só tá com música... Em algumas situações, mano Ele só fica com música em encontro de... De Pokémon Selvagem, né? Pelo visto Eu não sei se ele tá... Eu acho que ele não tem mesmo música Quando a gente não tá no... No mapa, né? A gente tá aqui no caminho pra Palette e... Cerulean... É... Palette e... E... Eita nóis! E Viridian A música ficou alta agora Mas vamos lá, vamos ver Às vezes eu deixo a música apenas no... 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 As de batalha e deixo um shoo-hopzinho Pra vocês curtirem aí... Um pouquinho Enquanto isso, né? Mas, enfim... É... O bom que a gente começou com o Squirtle É que provavelmente o primeiro ginásio vai ser muito fácil, cara Vai ser muito... Muito rápido, né? Na verdade E, cara... Eu não sei até quando... Ahn... Vai dar pra... Vai dar pra gente jogar esse jogo Porém... Se a gente conseguir jogar ele... Mais vezes e tudo mais E ele não tivesse sido derrotado... É... Derrotado, não Ele não tivesse sido apagado Eu posso trazer mais episódios dele, beleza? O negócio é aquele... Que eu já falei pra vocês, né? Eu não vou poder... Ahn... É... Eu não vou poder divulgar pra vocês o link Então vocês vão ter que descobrir Putz, eu posso bater com o Bubble agora Eu tô batendo com o Teco aqui O Bubble vai bater mais Usou o Poison Sting na gente Derrotamos o Idol Maravilha Deixa eu ver como é que tá esse chat aqui E, rapaz... Ó... I am LucasBR Luca MPB MP3 Luca MPB MP3, rapaz É um Luca que gosta de MP3, cara Salve pra você Minhojão, salve pra você E parece que tá com uma fonte diferente, né? Que interessante, mano Alessade 1, 2, 3, 4, 5 King X6, 5, 4 É nóis Nicolas Bonfim Salve pra todos vocês, mano É nóis Bom, vamos tentar derrotar esse... Ratatá Ratatá bateu na gente com o Teco Ih, rapaz Ih, rapaz Não tem como a gente fugir, mano Open Medicine A gente não tem nada Ratatá vai matar a gente, mano A gente foi derrotado A gente foi derrotado Por que que... Eu não olhei o nosso HP também, né, mano? Fomos derrotados Estamos em casa aqui agora Vamos tentar voltar lá Porque provavelmente agora a gente vai poder enfrentar ele, né? E com nossos Stab Moves a gente vai poder derrotar ele Cara, eu comecei a ler o chat ali Daí eu distraí, mano Distraí e perdi Mas vamos lá Vamos batalhar contra esse cara aqui agora E agora eu acho que vai, hein, mano? Agora eu acho que vai Eu tenho que ver o quanto modificado tá esse jogo, né? HD ADM Admin? Que que é isso, mano? Comandos especiais? Rapaz, são os comandos de ADM? Será? Eu não sei Eu não tenho certeza, velho Special Laser Eyes Exclamação Thanos Ô, louco, mano Então eu não sei direito o quão modificado é esse jogo, tá ligado? Nossa, mas esse bicho tá batendo mais rápido que eu Nossa, eu não vou conseguir durar na próxima batalha, não, velho A gente tá indo pro nível 8 ali Mas a gente tá com 5 de HP, velho Ele vai ter outro Ratatá Meu Deus A gente vai morrer Tem o Weep, baixou a nossa defesa Ih, rapaz A gente já não tava com muita defesa, né? Tem o Weep de novo Graças Ah Meu Deus Achei que a gente ia perder, velho 39 de experiência Consegui uma experiência maneira Quase que a gente foi pro nível 9, né? E cara, tem mais uma batalha ali Eu vou voltar Tentar ir aqui por cima Olha só, a gente tá como se fosse caindo eternamente aqui, velho Vamos tentar curar o meu Squirtle com mamãe, né? Mamãe tá aqui? Eu acho Acho que é minha mãe, né? É isso aí Ela vai descansar os nossos Pokémons Deixa eu ver se tá curadinho Rapaz, não tá curadinho Não Ô mãe Curou meu Pokémon aí? Ah, agora ela curou meus Pokémons Boa, boa Agora pelo menos apareceu que ela curou os Pokémons Bom, vamos subir ali de novo então E olha o Ratatá aí, mano E tipo assim Provavelmente eu vou jogar Esse Pokémon aí e tudo mais Mas pra gente esperar O que a gente tá esperando faz um tempão Que é o Pokémon Brick Bronze 2, né mano? A gente tá esperando faz um bom tempo Pokémon Brick Bronze 2 Eu já devo gravar dois episódios seguidos Desse jogo aqui Porque é mais fácil pra mim Tanto de gravar isso aqui Eu não sei se a galera vai gostar Tanto assim Mas normalmente quando é jogo no Roblox A galera costuma gostar, né? Pokémon no Roblox, né? Jogo no Roblox nem sempre O negócio é o Pokémon no Roblox Então vamos lá Vamos continuar seguindo aqui o caminho Vou tentar subir pra cá Pra gente enfrentar esse cara Nossa, ainda tem muito treinador, cara Na primeira Primeira rota aqui Já tem uma porrada de treinador Youngster Jason Ele tem um Ratatá Vamos tentar enfrentar o Ratatá Vou acertar um Bubble nele Ele acertou um Tackle na gente Ratatá dele tá no nível 7, mano Ai meu Deus do céu A gente tinha que critar pelo menos com o Bubble Olha lá, ele errou o Tackle dele Maravilha, a gente derrotou ele Porque demos cagada, né? Na verdade Bom, pelo menos a gente tá com o Squirtle nível 9 Eu vou tentar ir descendo aqui um pouquinho de novo Pra gente poder curar o nosso Squirtle Mas se a gente tiver algum Pokémon selvagem A gente derrota ele normal Porque falta pouquinho Eu acho pra gente conseguir uma experiência Legal com o Squirtle Então bora lá Bubble Arrancamos bastante Fight, Bubble Boa Derrotamos o Pidge E esse aqui tá na vibe do Project Pokémon Que vocês falaram antigamente, né? Que era o antigo Que tinha essa forma assim Esse início Que é uma rampa gigantesca e tudo mais Vamos curar aqui de novo Nosso Pokémonzinho Nosso Squirtle Maravilha E agora vamos subir Sobe, sobe, sobe Sobe pra cá Vamos tentar subir Pegando esse caminhozinho aqui Olha só Que sorte que a gente deu Não encontramos nenhum Pokémon até agora Olha só Atravessamos toda a parada Sem encontrar Pokémon Isso aqui é um bug catcher, não? Alguma coisa assim? Tô procurando por um Pikachu Aparentemente tem 5% de chance De achar ele Num pedaço de grama Aqui então Quem quiser Pikachu Tá ali, velho E tem o Youngster aqui Tá treinando pra ser um treinador Do tipo voador Vamos ver o que que ele tem aqui, mano É o Danny Ele tem um Pidge Vamos lá Bubble Acertamos ele Tomamos ali um pouquinho também E vamos derrotar o Pidge 43 de experiência Top Mais um Pidge Bubble Uff Tancamos bastante do HP dele, hein Mas ele agora Uh, rapaz Ele bateu na gente Calma aí Tamo com 4 de HP A gente vai ter que ficar esperto agora Porque eu acho que o centro Pokémon Tá mais perto da gente Do que mamãe Então o que que eu vou fazer, velho? Tentar dar a volta por esse cara aqui E eu espero Espero muitíssimo Que a gente não entre em nenhuma batalha No meio desse caminho, velho Vamos tentar ali, ó Aqui já tá o ginásio de Aqui é Será que eles já rusharam pra Pilter? Eu acho que não, né? Eu acho que aqui é É normal mesmo Rota 22 Não, aqui é Viridian mesmo Bom, vamos tentar curar o nosso Pokémon ali Olha só Tem um marzinho ali Do lado de Viridian Do lado direito É assim mesmo? Eu não tô lembrado agora, velho Tem um marzinho mesmo? Olha lá Conseguimos curar o nosso Pokémon ali Deixa eu dar uma olhada nesse marzinho aqui, velho Tem esse marzinho aqui Que louco, velho Provavelmente em algum momento do jogo A gente vai ter que chegar aqui E vai ter algum Pokémon lendário Algum truquezinho, né? Mas enfim Vamos tentar seguir o nosso caminho pra cá Pra gente poder enfrentar o treinador ali Que tinha sobrado, né? Pra gente enfrentar E a gente tá caindo eternamente aqui Vocês tão vendo aqui O meu personagem não para de cair, velho Vamos subir aqui A ramposa E agora a gente vai ter a nossa Última batalha dessa rota, pelo menos, né? Falando que o pai dele Deu esses Pokémon pra ele Deixa eu ver se mais alguém tá aqui Ah, tem uma galera pedindo um print Daqui a pouco eu vou fazer print, cara Eu vou... Só... É... Finalizar aqui O... As batalhas Ih, rapaz Critou, velho Santuru maldito, velho Ele deu um crítico no Scratch E arrancou quase que minha vida toda, velho Mas beleza, ó Fomos pro nível 11 Ainda bem que a gente tem vantagem A gente derrotou o Albert Top demais, velho A gente vai ter que agora Voltar ali pro centro Pokémon Basicamente, né? E... Aí a gente tenta dar uma curada Na moral no Pokémon E... Daí a gente só Continua o nosso caminho ali Através da Viridian Forest Né? Então vamos curar aqui O nosso Pokétomoça Vamos curar ele Maneirinho Beleza Tá 100% Eu sei que o Gary Tá ali, ó O... Aqui é o Gary, né? O rival da gente, né? Tá pra cá E aqui tem uma rota 2 Aqui é o lugar onde a gente tem que ir Será que essa menina batalha? Ela tá aqui, velho Essa rota pode ser histórica Ok Bom, tem um... Tem um Youngster aqui Vamos lá Vamos tentar enfrentar esse cara Vamos ver o que que ele tem Novamente vai ter um Ratatá, né? Nidorah Macho Ok Nidorah Macho é de boas Eu acho Pack Não bateu muito o Pack Pack não bate tanto, né? Vamos seguindo de Bubble A Speed dele acho que tá abaixando De acordo com o que a gente vai acertando Uns Bubblezinhos nele Ou é só de vez em quando também Que abaixa, né? Não sei Conseguimos bastante experiência ali Quase fomos pro nível 12 E podemos continuar nosso caminhozinho aqui O bom é que a gente aqui Já nesse jogo A gente já começa com Running Shoes, né? Tem alguma coisa pra cá, cara? Não É só um caminho aqui Diferente pra gente entrar aqui Nesse lugar aqui Inclusive ali em cima, cara Tem umas coisas aqui de... Será que a gente pode customizar Da forma que a gente bem entender as coisas? Se a gente não... Caraca, velho E aí? Meu, velho Eu tenho... Eu tenho um Pokebola? Se eu... Caraca Agora que eu entendi essa versão, mano Meu Pera, tá Calma Ahn Eu não sei Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Caraca, velho Mano Eu cliquei em um monte de coisa aqui, galera Vamos dar uma olhada aqui na nossa mochila Pera Cliquei em um monte de parada Meu Olha isso, velho Caraca, velho Agora que eu entendi essa versão Itens competitivos Velho do céu A gente tem muita coisa, velho Eu vou jogar aquela Pokebola É, eu não sei se eu posso mexer aqui Mete outra ball nele, velho Vai que ele fica, né? Não, vamos tentar dar enfraquecida nele Confusion Nossa, a gente vai morrer, né? Pera aí Medicine Vamos dar uma Hyper Potion Para o nosso Squirtle Quando ele falou que era modificada a versão Eu não sabia que ia ser assim Tá ligado? Eu não sabia E a gente pode teleportar para os lugares Pelo visto também, né? Ahn, Hyper Potion Eu quero dar um ataque nele Mas talvez ele só tenha Ele só tenha Confusion Tá ligado? E ele não tem Pelo visto Ele não vai ter É... Ele não vai ter outro move, né? Porque ele só tá dando Confusion O bom é que a gente vai poder Ficar curando o nosso O nosso Squirtle O tanto que a gente quiser aqui Até acabar o Confusion Eu não sei quantos... Quantos de... Ih, gritou, velho O outro... E o domingo Foi! Como se faz, como se faz Mas... E o domingo Olha só Muito muito Anj breve Ajeit Diz Obrigado.